Se você quer sorrir, é com o patati, se você quer brincar, é com o patatá. Se você quer sorrir e brincar, patati patatá. Se você quer sorrir e brincar, patati patatá. Se você quer sorrir e brincar. Se você quer sorrir e brincar. Se você quer sorrir e brincar. Se você quer sorrir e brincar.